Fala, meus amigos do YouTube, tudo bem, pessoal? Uma boa tarde a todos vocês aí, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Eu tenho certeza que o título chamou sua atenção. E muitos vão pensar, já estão pensando, Paulo Pedreiro postou um vídeo esses dias falando dos youtubers, julgando como eu já sabia que esse vídeo ia dar essa repercussão, inclusive os amigos aí que eu mencionei nos vídeos, que eu mostrei. Possivelmente deve ter ficado muito chateado, mas é como eu falei, a intenção minha, não é como muitas pessoas falaram, você não tem conteúdo para fazer e você agora vai começar a atacar as pessoas, não, de forma alguma. Só para mostrar para vocês aqui, conteúdos é o que não falta, pessoal. Isso aqui, esses papéis aqui, inclusive eu utilizo muitos papéis para fazer rascunha, enfim, papéis que sobram, eu corto, guardo, tudo são vídeos. Então, diversos vídeos e fóruns que eu já enviei para o canal, o que eu tenho para enviar. Então, só aqui eu devo ter mais ou menos por cima aqui, eu devo ter aqui mais ou menos uns 200 vídeos, que eu sei que aí no YouTube não tem, porque antes de eu fazer um vídeo, eu procuro sempre saber como é que está. Mesmo que já tenha algum vídeo nos canais do YouTube, eu procuro fazer os vídeos, tá, com a minha visão profissional. E só lembrando também que algumas pessoas não gostaram, algumas pessoas acabaram cancelando a inscrição no canal, algumas pessoas não gostaram da minha atitude, porque é como eu falei no vídeo, para você criar inimigo, você não precisa declarar uma guerra, basta você dizer o que pensa. E quando eu fiz esse vídeo, o intuito meu, o que que era? Era de fato mostrar que as pessoas, com o passar do tempo, as pessoas vão se esfriando, as pessoas vão ali perdendo a noção, até mesmo para ensinar, tá, como eu também cometo erro, cometo falhas, tá certo? Mas que fique bem claro, aquele vídeo não foi de forma alguma para, para, para deleguer mais de ninguém, até que os caras estão crescendo cada vez mais, algumas pessoas falaram, o que você fez agora, você vai fazer o canal dos caras crescer, cresça, né, que o canal cresça, que vocês possam aí ter muito sucesso, ensinando as pessoas desse nosso Brasil, porque infelizmente, o que nós fazemos aqui, é o papel de até de muitos governantes, que poderia fazer o que? Criar escolas técnicas para profissionalizar a mão de obra, infelizmente não tem. E por essa razão, eu tenho muito cuidado, eu estou muito cuidado quando eu vou postar um vídeo no canal, ensinando um passo a passo, seja ele qual for, porque é como até mencionei, eu falei com o rapaz agora, ensinar, construção civil, não é uma massa para bolo, que você de repente fez uma massa, você não ficou boa, você joga fora, faz outra, construção, ela tem que começar certa e terminar certa. E esses três vídeos que eu gostei, para quem já acompanhou os vídeos aí, dois dos vídeos de dois youtubers, houve uma falha muito grande, muito grotesca mesmo na parte da explicação, eu até mencionei em relação ao ânimo das pessoas, que elas estão meio esfriadas, meias frias, parece que estão fazendo os vídeos meio que forçados, enfim, então aquele ânimo não tem mais, mas cada um, cada um. E já o outro vídeo, onde as pessoas acabaram pegando bastante, é onde eu mostrei que as pessoas ali estão, infelizmente, estão ali se preocupando com propagandas, com propagandas não tem mal nenhum, só que o que acontece? Eu já fui chamado várias vezes para fazer propaganda, inclusive de um meabilizante muito conhecido, eu recusei, porque já tem não sei quantos canais que fazem isso, e eu vi que tem canais pequenos, que acabaram aí fazendo a propaganda do produto, para ver se cresce em quantidade de inscritos. É como eu falei, a propaganda não é mal nenhum, não tem mal nenhum, a pessoa que ela tem ali a oportunidade de divulgar um produto, desde quando ela conhece o produto, com certeza, tá? Hoje, por exemplo, três empresas me chamaram para fazer, oferecendo produtos, uma era a desempenadeira de aço dentada, a outra era um meabilizante bem conhecido aí na internet, e o outro, se eu não me engano, era clips, esses clips com cunhas para fazer assentamento de porcelanato, enfim, eu acabei recusando, porque eu falei, não vou fazer, muito obrigado, tá certo? Então, a opção foi minha, tá certo? Mas eu não tenho nada contra, mas, é como eu falei, começou a ficar chato, começou a ficar chato, e é uma situação onde a gente muitas vezes, como eu questionei, eu falei, as pessoas acabaram aí interpretando de forma errada, tá certo? E eu acompanho o canal dos caras, inclusive tem outros aí que falaram, ah, você foi infeliz, você disse aquilo, só que as três pessoas, elas não se manifestaram, tá? Não se manifestaram, e por opção, claro, cada um tem seu direito, mas dois deles me, acho que, teve um que me excluiu do Facebook, o outro eu não sei, também tem um outro pessoal também, que tem um canal no YouTube também, e tomaram as dores, né? É como eu falei, nós somos pessoas, vamos dizer assim, públicas, né? Nós estamos aqui para ensinar, e para ensinar com carinho e com respeito. Por que que acontece? Se você for no YouTube hoje, você vai encontrar diversos canais, você vai encontrar, olha, canais de tudo, canais pequenos, outro dia o cara mandou mensagem e falou, Paulo, divulga meu canal aí, ajuda eu, né? Eu ganhei bastante inscrito. Bom, eu peguei e fui ver o canal do cara, né? E o camarada ensina tão bem, tão bem que eu fico pensando, poxa, esse tipo de pessoa mereceu oportunidade. Quem já está, beleza, ficou. Mas é um tipo de pessoa que você vê que sabe trabalhar. Mas é como eu falei, hoje no YouTube, ele, essa profissão, vamos chamar assim, se tornou uma profissão, é uma profissão, porque você trabalha outro cara para outro ponto esse dia, falou, ó, fazer um vídeo com qualidade, dá trabalho, a gente tem que comprar equipamento caro, sim. Eu, por exemplo, eu tenho equipamento simples, as minhas câmeras digitais, são simples, o meu tripé é feito com um pará de cana aqui, enfim, né? Está aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver aí. Esse aqui, na verdade, é a minha iluminação, está vendo? Mas eu tenho o meu tripézinho, que eu fiz com uma tábua de passar roupa velha, fiz com um parafuso, enfim. Faço de tudo para poder gravar, para levar o meu conteúdo. Mas as pessoas acabam confundindo as coisas, começam a criar vídeos, criar vídeos, que muitas, chega uma hora que as explicações, elas ficam ali infundadas, tá? Não tem sentido, não é uma lógica da coisa, então essas coisas eu acabo me incomodando. Porque se eu, por exemplo, todo dia eu assisti um vídeo de um camarada aí, até tem um canal grande, e falando sobre amaciamento em sancas, disse que não faz isso, tal, tal, eu estava vendo hoje o vídeo, eu fiz a pergunta um ano atrás, fiz duas perguntas, mas não respondeu. Aí uma outra pessoa chegou embaixo e falou que realmente tem que ser feito o emassar, né? Porque pode ter problema, mas essa pessoa não teve ali as condições de vir e me explicar. Talvez por ignorância, tá? Porque aquela pergunta que eu fiz vai servir para ele, para as pessoas que acompanham o canal dele, para tirar algumas dúvidas. Simplesmente ignoram, tá? Mas o vídeo foi feito. Vamos fazer esse outro vídeo aqui agora, vou mostrar para vocês aqui. eu vou pegar os três de outubro que eu falei, vou mostrar os três vídeos deles, os três vídeos que eu acho que ali eles estão fazendo um trabalho legal, que eles estão ensinando, mas ensinando com competência, e a gente percebe que são vídeos mais antigos, e que de fato ali eu percebo que eles têm conteúdo para aparecer. Só que eu falei, relaxou, infelizmente, a coisa complica, né? Vou mostrar os três caras que eu falei no primeiro vídeo, e vou falar para você aqui que realmente eu assisti os vídeos deles. Então, eu como telespectador, não é porque eu tenho um canal, telespectador não, é o internauta, né? É televisão, outra coisa. Eu como internauta, eu acompanho os vídeos deles, não somente deles, de outros canais mais. Eu assisto. Eu não digo assistir do começo ao fim, nem todos os vídeos. Mas quando o vídeo me chama a atenção, quando eu vejo que ali o camarada está tendo um empenho bacana, está ensinando com vontade, aquele ali eu deixo o meu like. Eu não preciso comentar que eu deixei o meu like, eu deixo o meu like. Quando eu não gosto, eu fico na minha. Então, por essa razão, eu estou mostrando o vídeo, vou mostrar os três vídeos, onde eu vejo que realmente ali, aquilo que é ensinamento, aquilo que é ensinar, aquilo que é ensinar, porque também era no começo, lá atrás, e as pessoas acabam tendo mais ânimo. A gente não pode relaxar, pode perder essa... Hoje, por exemplo, eu estou em casa hoje, eu estou muito chateado, estou mal, estou mal, estou mal, porque ontem mesmo eu fui trabalhar, quando eu estava retornando para a minha casa, infelizmente, eu tive a minha condução apreendida, por conta de que eu não consegui fazer o licenciamento, está certo? E acabei tendo a minha condução apreendida, os policiais fizeram ali a autuação, a minha carta tinha vencido, eu acabei levando multa, tudo, enfim, agora eu vou ter que fazer reciclagem, mas a vida continua, fiquei muito mal, fiquei muito chateado, a minha filhinha começou a perguntar a moto, minha esposa que foi levada na creche hoje, ela começou a chorar, que queria a moto do pai, que a polícia prendeu, aquele negócio todo, e eu fiquei chateado, falei, por quê? Infelizmente, era o meu ganha-pão, e agora eu vou ter que dar um jeito de eu comprar uma bicicletinha velha para trabalhar, ou, dar um jeito de comprar outra motinha usada para trabalhar, está certo? Então, a vida continua, a gente tem altos e baixos, e a gente deve ser simples, humilde, e sempre, ter a condição, e a capacidade, de saber quando errar. Esse vídeo aqui, na verdade, as pessoas vão dizer, o Paulo está retratando com as pessoas, ele está retratando com as pessoas, porque ele, não, de forma alguma, aquilo que eu coloquei no canal, foi o que eu coloquei, agora, o que eu vou mostrar aqui agora, aí sim, tá? Aí eu vou mostrar para vocês, que tem um outro lado da moeda, para vocês entenderem, que o que eu estou falando para vocês aqui, não é nada, combina nada disso, está certo? Não estou tentando me retratar com ninguém, porque, aquele vídeo, eu pensei várias vezes em fazer, como eu tenho outros vídeos que eu tenho no canal, pensei, fiz e postei, não me arrependo, e vou mostrar para vocês aqui, os três vídeos, tá? Onde eu, onde eu, vou explicar para vocês aí, que ali, de fato, é o ensinamento, tá certo? Então, nós vamos agora, ver o menino está aqui, vamos começar por aqui, vamos ver, vamos começar pelo, primeiro aqui, vamos ver se eu acho, começar por esse aqui, olá, meu amigo, e minha amiga, que acompanha o nosso canal, eu hoje quero mostrar para vocês, uma dúvida, de muita gente, que sempre está me perguntando, ô, Erjas, por que, os pedreiros antigos, colocavam a cerâmica dentro d'água, interessante, meus amigos, através de algumas pessoas, como eu também faço isso, são muitos vídeos que as pessoas falam, Paulo, você não tem um vídeo assim, assim, assado? Eu tomo nota, Paulo, eu posso fazer tal coisa assim, tomo nota e guardo, transforma em vídeo, em conteúdo, o que ele está fazendo aqui agora, ele está pegando, perguntas das pessoas, e vai transformar em um vídeo, onde muitas pessoas tem dúvida, isso sim, isso sim é bacana, é interessante, eu assisti o vídeo, Eu tenho mais de, eu acredito, mais de 20 vídeos, ensinando assentamento de cerâmica, como colocar esquadro, como começar a colocar piso, como começar a colocar piso na diagonal, eu tenho todos esses vídeos aí, como fazer recorte, então, o nosso canal, é repleto de vídeos, falando sobre cerâmica, além também, de outros vídeos aí, sobre obra, certo? São mais de 400 vídeos. Pessoal, é nisso que eu quero falar para vocês, quando o conteúdo tem qualidade, eu acho que as pessoas, elas tem sim que, que, que parabenizar as pessoas, pelo que faz, eu também tenho vídeo no meu canal, vídeo de informática, vídeo de um monte de coisa, lá que eu faço, que as pessoas falam, você fala demais, você não vai direto ao ponto, eu até falo, coisa que eu levei antes para aprender, você não vai assistir um vídeo de 5 minutos, você vai aprender, existe tempo, exige, exige empenho da pessoa, e para você ensinar aqui, como eu falei, para você ensinar, fazer um vídeo, independente de qual situação que seja, nós temos que ter ali, o amor e o conhecimento pelo que fazemos, outro dia, a pessoa pergunta, eu falo, Paulo, você tem um canal de informática no YouTube, só que você trabalha com função civil, como é que você consegue conciliar as duas profissões? é como eu falo, isso depende da sua força de vontade, você querer, hoje não estou muito legal aqui hoje, não estou bacana, não estou bom, estou bastante abalado, não estou preocupado, porque a minha moto foi preta, estou preocupado, porque eu tenho que trabalhar, e é longe, e eu não vejo saída, mas eu sou um rimo de família, então, não importa o que aconteça, mas eu tenho que continuar a minha vida, está certo? E aqui, a explicação do seu vídeo, é bastante fácil, na grande maioria dos comentários, sempre as pessoas me perguntam isso, então, eu vou fazer um vídeo hoje, mostrando para vocês, qual o motivo que o pessoal, antigamente, colocava a cerâmica, aqui, dentro d'água, antes de acertar no lugar, colocava aí, de um dia para o outro, exatamente, esse procedimento eu fazia, lá atrás, que a argamassa não tinha argamassa, e a gente pegava um tambor, e colocava as cerâmicas, antigamente era tudo base vermelha, colocava para absorver ali, e aí a gente fazia o assentamento, com a massa, que ele vai explicar no vídeo, assista o vídeo, que você vai entender, que o vídeo é show de bola, o vídeo é bacana, aí sim, a explicação dele aqui nesse vídeo, ficou muito boa, profissional, aonde eu fiz a crítica, o pessoal estava filmando aí, aí o meu notebook acabou desligando, interrompendo a gravação, por conta que ele está aquecendo embaixo, eu não tinha desligado o ventilador, mas agora eu retomei novamente, o bom que eu consegui recuperar o meu vídeo, só vou fazer uma junção no vídeo aqui, vamos finalizar aquela, essa vídeo-aula aqui, essas informações, vamos lá, para a gente finalizar, esse primeiro youtuber aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, acho que eu fiz aqui errado, aqui, 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 como começar a colocar piso na diagonal, eu tenho todos esses vídeos aí, como fazer recorte, é como eu falei, meus amigos, as explicações aqui, são bacanas, como eu falei também, anteriormente, eu assisto todos os vídeos deles, eu não digo todos, mas assim, a maioria dos vídeos que eu recebo notificação, sou inscrito no canal deles, ao contrário, de que uns dois ou três, que cancelou a inscrição no meu canal, mas não precisa disso, eu quero assistir, eu quero assistir, porque na verdade, a gente tem que ter o seguinte, quando nós colocamos um conteúdo na internet, no YouTube, fique você sabendo, que vão assistir muitas pessoas, pessoas que entendem do assunto, pessoas que não entendem, que querem aprender, então assim, o público ele é diversificado, e eu percebi, que a maioria das pessoas, que de certa forma, acabou não gostando da minha publicação, com esse último vídeo que eu fiz, são pessoas que, eu vejo, que são pessoas que criam seus canais, suas contas no YouTube, para poder assistir os vídeos, só teve uns dois canais aí, que eu vi que tem canal, e eu assisti também os vídeos, eu vi que são pessoas que, aparentam ser amadores, não é claro, que eu não comentei nada, não fiz nada, Paulo, mas por que você pegou, exatamente os três? Porque são os três youtubers, que estão maiores no YouTube, com quantidade de inscritos, não quer dizer, que a pessoa, que tem um canal grande, que o canal dela, seja o melhor que tem, igual a pessoa falou, você postou o vídeo, que você não tem conteúdo, isso aqui é tudo vídeo pessoal, eu não vou falar o nome dos vídeos, porque eu vou ser copiado, e outra coisa, existem muitas cópias, de vídeo que você faz, a gente coloca um vídeo, no YouTube hoje, daqui três, quatro dias, aparece vídeo, nesses canais, copiando o que você fez, e ali, eu assisto os vídeos, vejo que falta, às vezes falta, até um pouco mais, de explicação nos vídeos, é muito resumido, mas aquilo que eu falei, na vida nada se cria, tudo se copia, mas essa explicação, nesse vídeo aqui, é muito boa, quiser assistir o vídeo, você pode assistir, e realmente, as informações que ele, que ele está repassando, todas elas procedem, conforme o meu conhecimento, está certo? Bom, agora vamos, pegar o próximo aqui, vamos lá, Bom, vamos para o próximo vídeo, E aí pessoal, estou de volta aqui, para mais uma, improvisação, eu falei no primeiro vídeo, sobre o ânimo, que ele estava fazendo o vídeo, e realmente, esse ânimo, que ele está aqui agora, é diferente, esse vídeo dele aqui, foi postado em fevereiro de 2017, um vídeo, tem aí, mais de um ano, olha a alegria, que ele estava aqui, E aí pessoal, estou de volta aqui, para mais uma, improvisação, é o improviso do Josias, Outra coisa interessante, essa aula, ensinando, você fazer, eu também tenho no canal, o vídeo, mas esse vídeo, eu não tinha assistido ainda, dele aqui, eu fiz porque, eu fui, a minha mulher, foi comigo na pra obra, e eu falei, não vou deixar ela bater massa na mão, eu peguei um pedaço de ferro, 3,16, e fiz lá, um espiral, um espiral, e fiz um batedor, e também fiz um vídeo, coloquei no canal, e ficou interessante, a mesma coisa, é isso daqui, está vendo? olha o que eu fiz improvisado, olha o que eu fiz improvisado, fiz uma, uma papa bater, argamassa, entendeu? Aí sim, eu assisti o vídeo, é um vídeo, é um vídeo curto, é um vídeo que tem objetivo, nesse vídeo, ao contrário do outro, não tem, explicações, que, que não são lógicas, tá? Aqui ao contrário, é uma explicação simples, onde você, pode utilizar aí, uma barra de ferro, e você fazer esse batedor, facilitando, você preparar, a argamassa, entendeu? A qualidade, qualidade, foi rápido, o objetivo, vocês podem observar também, que a câmera, dele aqui, não é de alta resolução, não tem alta qualidade, né? O som, todas essas coisas, porém, o vídeo, tutorial dele, é 10. Não adianta você investir, em equipamentos pesados, caros, para você fazer ali, um set de filmagem, na obra, e você não ter conteúdo. É como eu falei, tudo isso aqui, são conteúdos, para eu fazer meus vídeos, tudo aqui, tá? Eu tenho muitos vídeos aqui, muitos vídeos mesmo, tá vendo? Muitos vídeos. E sempre quando eu posto, eu vou lá, tá vendo? Ó, ó lá, certo? Tem um vídeo aqui, ó, qual é a função da memória RAM, tá? Memória RAM, para quem não sabe, é aquela, aquela peça que vai dentro da placa mãe, tá? Notebook, computador, enfim, qual é a função dela. É um vídeo também, é algo que tiver uma oportunidade, eu vou fazer, na prática, explicar, né? Então, tá aqui um vídeo, um vídeo que você vê que não tem tanta qualidade de imagem e de som, porém, as explicações são objetivas e claras, tá? Também tem o meu like, enfim, tá certo? Vamos para o próximo vídeo aqui, que é o cara da vez, esse aqui que é o cara da vez, vamos lá, ver se você acha aqui, vamos ver aqui, vamos ver se você acha aqui, hum, deixa eu ver se você acha, deixa eu ver se você acha aqui, hum, hum, deixa eu ver se você acha, Não, não é não Vamos ver se você acha aqui Vamos ver Encontrei pessoal, está aqui Preste atenção no vídeo Tá O que você acha aqui Pessoal, que fique bem claro Que esse vídeo aqui É de longe, tá Algum retrato com alguém Entendeu, não é nada disso Simplesmente estou sendo aqui honesto Em dizer que os caras tem conteúdo bom Como eu falei também no vídeo Que até se você ler o título do vídeo E você entender, você vai entender Que ali não tem nada de mais Eu sei também que veio Veio os parentes do pessoal Também do nosso amigo aí Falando tudo Não foram mal educados comigo Conversei bastante Respondi bastante comentário Algumas pessoas faltaram com respeito Algumas disseram Tira esse vídeo do ar Porque você está aqui ofendendo o pai de família De forma alguma O vídeo não tem ofensa Da mesma forma que eu tenho esse vídeo aqui Eu tenho um vídeo feito no canal Que foi colocado no canal Falando Falando bem de 5 canais Na época Era o canal Pulo do Gato O canal J.R. Construção O Esdras Quem que eu falei também Foi o nosso amigo ali O Porta Aberto O Ed Caldeira E depois teve um outro canal Não sei se foi 4 Eu fiz em canal Eu tenho esse vídeo no canal Depois daquele vídeo lá Duas pessoas Foram lá E falaram bem de mim No vídeo Porque eu falei bem dos caras Mas eu falei Eu falei Eu fui direto Eu falei do canal Expliquei Conversei Naquele tempo Lá eu estava no grupo dos caras Que negócio todo E aí acabou As pessoas confundindo as coisas Esse vídeo na verdade É para mostrar para você Que Paulo Pedreiro aqui Ele não tem Duas palavras Aquele vídeo foi feito Para que? Para a gente tomar cuidado Com o que a gente coloca Esse vídeo que vocês vão assistir aqui agora É um vídeo simples Porém objetivo Entendeu? Vamos assistir o vídeo? Fala aí galerinha do Youtube Pessoal que acompanha nossos vídeos E aí pessoal Beleza? Esse vídeo é para quem me pediu Uma aula sobre interruptor paralelo E é interessante Que esse desenho aqui Deixa bem claro A intenção É bem simples Simplificado Foi feita a captura de tela Igual estou fazendo aqui agora E ficou bastante legal E as explicações também Presta atenção Aqui até quem não sabe fazer elétrica Consegue fazer Então vou fazer da minha maneira Bom galera Aqui eu vou pular Porque aqui é uma propagandinha Ele guarda a propagandinha Vamos pular para frente aqui Isso Está certo Aqui é o que a gente chama de Three-way Ou interruptor paralelo O fase entra no disjuntor Que sai do outro lado E vai direto para o borne do meio Do interruptor O vídeo é assistir E o vídeo é exatamente Exatamente o que uma pessoa Busca e fazer E simples Está certo? Não tem muita informação Não tem muita linguagem difícil Que hoje O pessoal quer Como é que eu vou falar para você Quer dificultar Utilizando palavras Que são difíceis Da gente entender E porém muitas vezes A qualidade das explicações É se desejar Nesse vídeo aqui Ficou bem claro Você pode fazer Você pode assistir O que você vai fazer Você vai aprender a fazer A ligação do interruptor paralelo Inclusive Eu não sei se no canal Eu tenho esse vídeo falando Mas é interessante Tá? Vamos dar mais uma olhadinha? Aqui a gente faz Aqui a gente faz Aqui a gente faz A comunicação Entre os dois E o retorno Vai para a lâmpada Muito simples Entendeu não pessoal? Exatamente Muito simples Objetivo E claro E não tem tropeço Não tem tropeço Não tem blá 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 É direto e reto Tá certo? Então aqui está bem claro pessoal Que Aquilo que eu fiz Não foi de forma alguma Para tentar denigrir Mais de ninguém Longe de mim Eu até falei no vídeo Se você Prestar atenção Eu falei assim Eu vou ser crucificado Quer ver? Eu vou abrir o vídeo aqui E vou mostrar para vocês Deixa eu abrir aqui Vou mostrar para vocês aqui O que eu falei no vídeo O que eu falei que ia ser crucificado Deixa eu ver se eu consigo achar o vídeo aqui Olha lá O vídeo é esse aqui Está vendo? Olha lá Note que no vídeo já tem propaganda Está vendo? Comercial Tem tudo Está certo? Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui A parte onde eu falei Deixa eu só vou dar pausa no vídeo aqui Bom pessoal Não encontrei a parte Mas para quem assistiu o vídeo Tem uma parte que eu falo assim Vamos me crucificar aqui Eu já sabia disso E bom Deixa eu deixar no canal aqui Meus amigos É o seguinte Os três vídeos Esses três vídeos em especial Foram bem feitos Está certo? A gente percebe ali Que na explicação dos três vídeos Ao contrário dos outros A gente vê ali Mais amor Mais dedicação Está certo? E quando a gente faz alguma coisa na vida Com dedicação Com respeito Com amor E se preocupando com as pessoas Não estou dizendo ali Que eles não fizeram isso Mas houve falas Houve erros Como também pode encontrar erros Em meus vídeos Tá? Outro dia o cara falou assim para mim Paulo Eu Eu fui assistir um canal de informática aí Isso acontece muito pessoal Eu lido com as duas áreas Informática é complicado O cara falou assim Paulo Eu até coloquei o vídeo no canal Eu coloquei o vídeo no canal O cara ensinando a lavar a placa mãe Foi lavar a placa mãe É que eu não tenho Deixa eu ver se eu tenho uma placa Para mostrar para vocês aqui Deixa eu tentar encontrar aqui Para vocês entenderem Que Paulo Pedreiro Preza pelo bom trabalho A placa mãe é esse aqui Meus amigos O motor board Tá? Que é onde vai todos os Dispositivos que compõem o computador Eu tenho aqui Os slots Né? PCI É onde eu vou pôr aqui Por exemplo Uma placa de áudio Uma placa de rede Né? Tenho aqui por exemplo O soquet do processador Tenho aqui ó As placas Som de áudio De placa de rede PS2 Que é mouse Mouse de teclado On board Enfim São tudo equipamentos eletrônicos E o camarada Tá ensinando A pessoa a lavar A placa Né? Lavar a placa E o que acontece? O vídeo Ele é interrompido Mais ou menos no final do vídeo A gente não consegue entender Se aquilo funcionou Se aquilo de fato É... É certo Eu fiz um vídeo Que eu não aguentei aquilo lá Tá certo? Aí o cara mandou pra mim a mensagem Ele falou Paulo Lavei a minha placa mãe Depois que eu lavei a placa mãe A placa não funciona mais Eu falei, mas onde você viu isso? Ele pegou e mandou o link do vídeo E é um canal grande aqui do YouTube De informática Tá? É um dos canais É um dos primeiros canais De informática do YouTube Quer dizer, o cara tá ensinando A lavar a placa mãe Um procedimento que eu estudei pra isso Que é errado Outra coisa Você sabe, melhor do que eu Como é que você vai lavar Uma placa como essa Aonde é cheio de circuitos Eletrônicos Isso vai arrebentar com tudo Se o próprio ar O próprio ar Quando... Quando enferruja Tá? Causa mau contato Imagina se você lavar isso daqui Eu peguei e fiz o vídeo Tá lá o vídeo E é um canal grande aqui do YouTube De informática E o cara é técnico O cara é técnico Que tem um monte de coisa Tá certo? É isso que eu falo Nós que trabalhamos na construção civil Nós somos profissionais Nós temos que tomar muito cuidado Pessoal Tomar muito cuidado Pra gente levar a informação errada Aqui nesse canal eu tenho Como formatar um notebook Sem PC Sem CD, DVD Essa é Udemy A propaganda aí Só essa propaganda Que gera receita nos vídeos Eu tenho aqui o vídeo Com 2.817.289 Dizizações Tenho aqui 13 mil likes E 1.3 mil dislike E aqui eu tenho os comentários Dos vídeos As pessoas que fizeram Aqui o cara falou Que eu tenho uma voz Igual a voz daquele ator Da Globo lá Não vou falar o nome Senão eu posso Ter que pagar Pro cara de direito autoral E tenho outros vídeos mais O vídeo que eu fiz Falando a respeito Sobre os procedimentos De você lavar a placa mãe Tá tudo aqui dentro Entendeu? Então é isso que eu falo Olha quantos vídeos eu tenho Eu tenho quase 1.700 vídeos Aqui um rapaz Ele perguntou pra mim Paulo Primeiro eu faço Eu faço a Eu faço a pintura da minha sanca Ou depois que eu instalar Minhas luminárias Eu falei Eu pinto antes Depois que eu finalizar Eu dou uma outra demão Pra finalizar os trabalhos Tem o quanto Saiu 1 metro quadrado Do porcelanato 60 por 60 Aqui eu tenho um vídeo Deu polêmica aí Instalação de spots Em sanca de gesso Passo a passo Evite erros Na hora de marcar O local dos spots Tá? Como o meu cliente Ia cometer um erro Acabei Chegando junto E resolvendo o problema Como instalar O luminário de LED Tá vendo? Essa dica interessante aqui Gesso cola Eu nunca tinha visto E eu tenho uma aula completa Como substituir O leitor Do DVD-ROM Notebooks ligando sozinho Instalação de câmera Computador não liga A aula completa Sabe como resolver Tá certo? Tenho aqui meus amigos Diversos vídeos Então tá aqui Deixa eu ver se eu acho O vídeo ali Acho que é esse aqui Ó Ó lá Esse é o vídeo Ó lá Cuidado Com certos canais De informática Olhe O que estão fazendo Com você Assista esse vídeo Tá? Eu vou passar só um pouquinho Pra vocês verem aqui o vídeo Ó lá Deixa eu pular essa parte Pra vocês entenderem Que não é só essas falhas Notem que eu estou ali Porque o almoço é bem Pra vocês não riam Outra coisa Ó lá Ó lá Tu lava na piscina Usar o Ó Isso é de um canal Eu vou fazer isso Canal de informática Ó lá Já um tempinho Assiste o vídeo Pra você ver O que que eu falo Nesse vídeo Ó lá Tô abrindo o soquete Né Ó lá Tô lavando E é assim mesmo Que lhe ensina Ó lá Ó lá Bom, vocês viram né Vocês viram Que você é o verdadeiro burro Então tudo que você assiste Você vai ser considerado Como burro Tem um outro canal Que bem no começo Quando eu comecei a postar vídeo O cara tá ensinando Que o computador não liga Ele tá ensinando o que? Trocar a bateria Do soquete Que aí o computador Volta a funcionar Essa bateria aqui A função dela é manter A ordem lá As configurações Feitas no setup No BIOS Que é um chipset É um chip que nós temos aqui Deixa eu localizar o BIOS Dessa placa mãe aqui É um chip Tá aqui se eu não me engano Tá um chip tá aqui Ó lá Esse é o BIOS Esse chip Esse eu chamo Esse aqui é o coração da placa Né A mente da placa Se esse chip for arrancado Essa placa fica inútil Pra vocês verem Tá Não somente na construção civil Na informática Nós também temos esses vídeos Onde As pessoas estão ensinando De forma errada E você toma cuidado Pra você que é leigo Pra você que tá começando agora Tome cuidado Tá Mas finalizando o vídeo aqui Esses três vídeos que eu tava assistindo agora Foi três vídeos que Tem mais pessoal Tem mais vídeo ainda lá Viu Tem mais vídeo Mas esses três eu peguei em especial Pra mostrar pra vocês Que ali tem objetivo Tá O que eu fiz tá feito Tá certo Algumas pessoas vão falar assim Ó O Paulo tá tendo estratégia Pra aumentar a visualização dos vídeos dele Pra aumentar os inscritos Não Estou sendo com você sincero Outro dia eu falei com a minha esposa Eu tinha perdido Eu guardei em algum local meu Minha carteira Né Eu não sabia onde tava E eu fiquei bravo com ela Porque eu achei que ela tinha Colocado em outro lugar lá Fiquei bravo Depois a carteira tava no local onde eu guardei Sabe o que eu fiz? Pedi perdão pra ela E ela ficou com a cara virada pra mim Depois eu fui lá pedir perdão Desculpa pra ela Que eu tinha errado Mudou Acabou Né Ninguém guardou o rancor de ninguém Tá bom Espero que vocês aí Se vocês assistiram o vídeo Tá Fique à vontade Fique tranquilo Pra comentar Nós aqui No Youtube Nós somos aqui Uma família Por que uma família? Porque nós Trabalhamos com ação civil E nós levamos Pro nossos Pro nossos canais As informações Aonde as pessoas vão utilizá-las Para o seu dia a dia Tá certo Fique à vontade Eu não tô preocupado Com o que as pessoas vão dizer Com as pessoas vão falar Porque você está aqui Tentando se retratar Nada disso Outro dia o cara mandou uma mensagem Falou assim Paulo Se eu fosse você Eu tentava falar com eles Pedindo desculpa Eu falei não O que eu fiz tá feito Eu não fiz nada Além daquilo que eu vi Que eu vi que não tá certo Mas você é dono da verdade Você não erra Sim Eu erro Eu tenho um vídeo aqui no canal Falando dos erros que eu cometi Tenho vários deles aí Pedreiro comete erro Instalar uma porta Que sou eu Pedreiro comete erro A fazer a caída do box E outras coisas mais Tá entendendo? Então isso acontece O que eu fiz Tá feito Uma palavra Uma palavra Meu vô falava que são Três coisas na vida Que não voltavam mais Uma palavra Uma flecha tirada E a outra Não vou lembrar o que era Né? E um tapa na cara São três coisas que não voltam Se você Se você der um tapa em alguém Tá dado Você não tem como devolver Tirar, retirar Se você atirar uma flecha Ela vai embora Né? E uma palavra mal colocada Se você falou Com a minha esposa Eu falei com ela Depois eu pedi perdão pra ela Mas ela ficou mal Ela ficou chateada Mas eu falei Não, eu errei Eu vou lá Pedir perdão pra mim Desculpa Tá? E hoje Quando acontece alguma coisa comigo Eu procuro ter todo o cuidado Antes de sair por aí Julgando as pessoas Ou condenando Tá? Isso não é papel meu Nem seu O que eu fiz Não foi um julgamento Mas sim foi observação Nos trabalhos Que ali não procedem Com aquilo que eu faço A mesma coisa Isso aqui Eu trabalho com isso aqui Então se eu ver Uma informação errada Eu falo Não procede Consumir com computador Notebook Tablet Celulares Eu peguei Condenado E resolvi Tá certo? Foram levados em lojas Especializados O cara não resolveu Eu trouxe na minha casa Fui lá e resolvi pro cara Tá certo? Pessoal Eu tô ficando por aqui Tá bom? Peço a todos vocês Deixem um comentário aqui embaixo Tá bom? Não estou aqui tentando Passar por cima de uma coisa Que foi feita Mas sim estou aqui Valorizando E reconhecendo Que os caras também Tem conteúdo muito bom Muito bom Tá? A única coisa que tá acontecendo Parece que tá ficando Um negócio mecânico A gente tem que ter ali Continuar fazendo o que faz Porque se eu fosse Pôr na cabeça Aquilo que as pessoas Me disseram no passado Eu não estaria aqui hoje Que a profissão de pedreiro Não tem valor Que a profissão de pedreiro Não tem Não tem futuro Coisa do tipo Hoje nós sabemos Que a nossa profissão Tem muito valor Por conta de que Não tem mão de obra E hoje eu não vejo Empresas nenhuma Tá? Nada do tipo Qualificando as pessoas Outro dia o cara Falou pra mim assim Mandou uma mensagem Esse camarada aqui Falou pra mim Ligar pros caras Entendeu? E me retratar com os caras Ele falou que Ele não tem na carteira De profissional Como assentador De piso Placa cerâmica Os registra E ele trabalha Por conta Faz mais de 20 anos E ele não conseguiu Esse emprego Porque não tem na carteira Como que ele vai registrar A carteira Se ele não tem oportunidade? É o que nós temos aqui No Youtube Oportunidade Então vamos aproveitar elas E fazer com que as pessoas Que seguem nosso canal Que acompanham os canais Não fica ali só dando like No vídeo Sem assistir Assista os vídeos Deixa um comentário Tá? Pra que as pessoas possam De fato ali Se unir E fazer sempre um Brasil melhor Não é o que nós queremos? Nós estamos em época de eleição Estamos divididos Mas eu acho que Cada um fizer um pouquinho Cada um acreditar Naquilo que pode fazer Muita coisa seria mudada Tá bom pessoal? Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E um abraço pra vocês aí Espero que você não fique chateado Tá bom? Mas aqui Paulo Pedreiro Procura fazer o que é certo Tá? Da mesma forma que eu fiz o vídeo Estou fazendo outro vídeo Pra mostrar que vocês Têm conteúdo de qualidade Tá? Que vocês têm Como é que eu vou falar? Vocês têm bala na agulha Tá? Não deixe essa bala na agulha Cair Tá? Mantenha ela assim Tá bom gente? Um abraço a todos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau